Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana eu vou mostrar para vocês por que nós vamos ter a alta histórica em 2024 e por que você tem que tomar cuidado com o primeiro trimestre que eu estou esperando uma correção aí. Vou usar o exemplo do ETF Spot do Ouro para explicar isso para você. E vai deixando aí o like do professor. Pessoal, vejam só aqui comigo. Existem dois principais motivos para pensar que nós vamos ter uma alta histórica em 2024. O primeiro deles está aqui, todos de olhos, no dia 10 de janeiro de 2024, quando eles vão ser obrigados a ser o deadline da SEC para falar sobre o ETF Spot da ARK 21 Shares. Se eles aprovarem, muito provavelmente os outros serão aprovados também. Todo mundo está mais de olho no que? No da BlackRock, certo pessoal? O da BlackRock que lançou em junho de 2023. Então veja aqui no mapa, desde que junho de 2023, que nós tivemos uma subida, uma compra grande de bitcoins, mais de 46 mil bitcoins sendo acumulados pelos fundos spot de outros ETFs pelo mundo. Todo mundo de olho no que vai acontecer. Nós tivemos um ano bastante interessante. Em agosto também nós tivemos a Grayscale vencendo aí um processo contra a SEC, a justiça obrigando a SEC a rever o seu pedido de ETF. Então nós estamos com um mapa parecido com o que vai ter essas aprovações no início de 2024, aí, para o primeiro trimestre de 2024. Então, professor, então já vai ser uma explosão, etc. Não é bem assim. E eu queria trazer aqui para vocês o exemplo do ETF do ouro. O primeiro ETF Spot de ouro foi aprovado em novembro de 2004. Mais ou menos por aqui, novembro de 2004. Está vendo? E aí, o que aconteceu? Depois que aprovou o spot na Bolsa de Valores de Nova York, veja o que aconteceu. Nós tivemos uma correção aí, ó, de mais de 10% no valor do spot do ouro. Então é o que eu estou imaginando que vai acontecer com o Bitcoin também. Depois disparou, está vendo? Foi, bateu aqui e lá em sete, seis e poucos dólares. Depois foi para mais de mil dólares. E é o que eu acho que vai acontecer com o Bitcoin também. Eu posso estar errado? Posso, claro que posso. Todo mundo pode errar em suas análises. Mas o que eu estou observando é que nós estamos chegando ao fim da onda 1. Nós vamos ter uma onda 2 de correção que vai bater junto com o ETF. E esses dois podem derrubar bastante o preço do Bitcoin. E esse é um dos motivos. E o segundo motivo, qual é? O segundo motivo é esse countdown que eu não consigo parar de olhar. que é justamente o countdown da halving, que vai acontecer o ano que vem. Faltam pouco mais de quatro meses aqui. Eles estão colocando, ó, por dia 17 de abril. Isso, pessoal, dá um choque no supply tremendo. Por quê? Hoje a inflação está em torno, mais ou menos, de 900 bitcoins sendo minerados todos os dias. E os mineradores, eles têm que pagar a energia elétrica, têm que pagar os funcionários. Então, tudo isso, eles jogam no mercado. E o mercado tem que absorver esses 900 bitcoins. O que vai acontecer a partir de 17 de abril de 2024? Vai cair pela metade. Então, nós vamos ter apenas 450 bitcoins. Isso significa o quê? Que nós vamos ter aí aproximadamente 165 mil bitcoins a menos entrando no ano a partir de 2024. Então, vai dar um choque no estoque. Vai dar um choque no supply. E, obviamente, isso vai disparar o preço do bitcoin. Eu já fiz o meu modelo que eu mostrei para vocês, o Bitcoin Waves, está vendo? Eu estou esperando que nós vamos começar com essa subida em 2024, está vendo? Eu já estou imaginando a gente no final de 2024 quebrando a alta histórica de 70 mil dólares e, obviamente, em 2025 chegando aí na casa de 176 mil dólares. É isso que eu estou esperando, pessoal. Não estou imaginando menos do que isso, está bem? Bom, e a curto prazo? O que está acontecendo? A curto prazo nós estamos aí com uma batalha para tentar segurar no suporte dos 41K. Então, nós estamos em uma correção nesse exato momento. Eu falei para vocês que a gente ia ficar preso nessa onda na semana. Não deu outra, certo? Pessoal, bateu lá em quase 45 mil e voltou para os 41 mil dólares. E eu falei que ia ter uma briga grande e não imaginava que ia perder essa onda aí, está certo? Agora já não tenho tanta essa certeza. Por quê? Porque nós estamos perdendo força na rede. Vou mostrar para vocês que nós estamos perdendo força na rede. Então, a gente tem que ficar de olho aí nesse suporte. Perdendo ele, a coisa pode piorar a situação, está bem? E por que eu estou percebendo isso? Porque, por exemplo, acompanhando a saúde da rede, a gente olha aqui, o número de transações está mais ou menos estável. Durante a semana, foi de 489 para 487 mil transações diárias. Está mais ou menos por ali. O que perdeu força foi o número de novos endereços. Esse daí, ele caiu aí, desde o dia da semana passada, de 479 para 445 mil carteiras novas sendo abertas. Uma queda aí de 7%. Também vimos uma queda no número de endereços ativos, que saiu de 974 mil endereços para 919. Então, uma queda de 6% aí também. E uma que me preocupa bastante é o Hash Rate. O Hash Rate é o que mais tem correlação com o preço do Bitcoin. E ele está, está vendo? Está fazendo uma curva de correção aqui. Espero que ela esteja chegando ao fim. Se ela continuar com essa correção, nós tivemos uma queda de 5% essa semana. Se ela continuar com essa correção, então, pode ser sim que a gente já passou pelo topinho local do nosso bear market. Muito bem, o que mais? Vamos agora olhar a força compradora e a força vendedora. Nós tínhamos aí os detentores de mais de um ano de Bitcoin segurando os Bitcoin. Chegamos num recorde de 70,5% de moedas com mais de um ano sendo guardadas. Só que depois que passou dos 40 mil, o pessoal começou a pôr no mercado a venda, tá certo? Então, veja que está tendo uma tendência aqui de aumento de Bitcoins no mercado. E a gente observa isso também quando a gente olha nas exchanges. O estoque nas exchanges, o balanço de Bitcoins nas exchanges, a gente vê a mesma coisa. Até dia 6 de dezembro estava caindo, chegamos a 1,79 milhão de Bitcoins nas exchanges e agora nós estamos com 1,83 milhão de Bitcoins disponíveis nas exchanges para negociação. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui os indicadores que estão aí, os indicadores que nós utilizamos nas análises on-chain. Um deles é o MVRV. O MVRV chegou aqui nessa semana em 2,07. Então, eu tinha dito para vocês que eu imaginava que o topo dele no bear market seria ao redor de 2,1. Então, aqui ele já, provavelmente já chegou no limite dele ou está muito próximo do limite dele, certo? E o outro indicador que eu uso também é o NUPL, que mostra aí para a gente o perfil de quantas pessoas estão em lucro em relação às pessoas que estão em perdas. Então, nós já chegamos na região laranja, que normalmente é uma região já que marca aí os topos dos bear markets, tá bem? Então, a gente está aí, eu tinha falado para vocês que poderia chegar a 0,55, ele chegou a 0,517, quase 0,52. Também, se não chegou, está bem próximo do fim. Então, pessoal, fiquem atentos aí, vamos ficar de olho nesse suporte dos 41 mil dólares e ver se ele segura aí. Se você está comprado, já vai pensar no seu stop nessa região. Se você comprou lá embaixo, com preço baixo, pode ser uma boa região aí, acima dos 40 mil, conseguir vender ainda, certo? Para, no começo do ano, se estiver certo que nós vamos ter essa correção, lá para fevereiro vai abrir a última janela, imagino eu, a última janela para a Burra. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês façam bons negócios e bons trades! Tchau, tchau!